Essa mini série que eu vou indicar hoje pra vocês é uma das mais aterrorizantes do ano, mas não da maneira que você imagina. Beberena é uma adaptação da famosa peça solo do Richard Gatt, que conta a história assustadora que ele mesmo viveu quando foi perseguido por uma mulher de meia-idade chamada Marta, que é assim, é o pseudônimo dela na série, né, não é o nome real. Que ele conheceu ali num pub onde ele trabalhava, e ela começou ali a enviar e-mails pra ele todos os dias, e muitas das vezes ela escrevia tudo errado, escrevia coisas totalmente intrusivas e esquisitas. E todos esses e-mails terminavam com o enviado do meu iPhone, sendo que uma das partes mais estranhas disso tudo é que ela nem tinha um iPhone. E quando o Richard, aqui na série, que usa o pseudônimo de Doni, descobre que essa mulher é uma maluca ali, perseguidora, as coisas se tornam bem complicadas pra vida dele a partir desse momento. E o problema disso tudo é que essa história não para por aí, ela se torna mais perturbadora a cada novo episódio. Quando você acha que você já viu de tudo na história, ela vem e te surpreende com algo totalmente diferente, que vai te deixar de boca aberta, assustado, incomodado. São muitas sensações assistindo uma única minissérie. E ninguém dava nada por essa minissérie, ninguém mesmo dava nada. Mas quando eu assisti, eu mesmo tava ali meio... Ah, vou só ver ali de uma maneira despretenciosa. E eu tava preso na minissérie. Tava chocável com o que eu tava vendo. Gente, muitas sensações, e eu quero recomendá-la pra vocês hoje. Vou falar sobre ela sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final quero falar um pouquinho sobre a história real, e também sobre o final da minissérie. Mas é basicamente isso que eu quero conversar hoje com vocês e indicar. Se você não assistiu, dá uma chance. E se você já assistiu, me conta nos comentários se você gostou tanto quanto eu. Porque eu quero mais pessoas assistindo essa minissérie. Então quanto mais vocês engajarem esse vídeo, mais ele é entregue pra outras pessoas que me seguem. Mais outras pessoas assistem. Então vamos semear essa série que ela é muito boa. Já deixa o like aqui no vídeo, que também é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos e séries de filmes. E vamos lá falar sobre Bebê Rena. Que começa com uma proposta e segue pra outra totalmente diferente. Enquanto entrega pra gente o humor ácido, que ao mesmo tempo tá encobrindo o terror sombrio realista, que a história mesmo apresenta pra gente. E esse terror dói na nossa alma enquanto a gente vê a história do protagonista. Ainda mais sabendo que é uma história real e que ele viveu tudo aquilo que tá sendo apresentado na tela. Então, meu Deus do céu, esse cara sofreu demais. Na trama da série nós conhecemos a Marta, que entra no pub de um Doni e trabalha. E ele serve pra ela uma xícara de chá e dá atenção pra ela. E isso torna ela doidinha por ele, porque ela já não bate muito bem na cabeça. Enquanto isso, o Doni também fica curioso pela Marta se interessar por ele. E os dois estavam precisando de atenção nesse momento. E eles encontraram isso um no outro. O problema é que a Marta era uma serial stalker imparável e obsessiva. E ela se infiltrou na vida do Doni. Até apelidou ele de bebê rena, em homenagem a um brinquedo que ela era obcecada na infância. Porém, quanto mais a gente desenrola essa trama, mais a gente também adentra na vida do próprio Richard, que no caso aqui é o Doni na série. E a vida dele já era bem conturbada e traumática antes mesmo dele conhecer a Marta. Que só tornou a vida dele ainda pior. E todas as mensagens que a gente vê aí na série a Marta mandando pro Doni, são as mensagens que a Marta da vida real mandava pro Richard. Mas o grande ponto da série não é nem falar tanto sobre essa stalker. É realmente apresentar muito da vida do Doni pra nós, espectadores. Tanto que o quarto episódio é um dos mais impactantes de toda a série. Ele destrói o nosso psicológico, assim como destrói o psicológico do próprio Doni. E esse episódio também serve pra explicar muito dos motivos pra ele deixar a Marta entrar na sua vida. E a gente vê os acontecimentos culminarem no episódio que tem um final devastador e bem desolador. Que me arrancou ali uma lágrima bem sincera. Não tô nem mentindo pra vocês. Eu realmente fiquei emocionado ao final do quarto episódio e ao final da série. Principalmente naquele monólogo que tem no penúltimo episódio, que é complementado pelo último episódio. Esse monólogo me destruiu. Porque tem toda uma abordagem sobre abuso masculino, que você sente no final das contas, que mexia muito com a cabeça do personagem. Eles conseguem transpor isso na tela de uma maneira realmente tocante. E o engraçado dessa série é que mesmo que ela trate sobre abuso, que é uma coisa totalmente pesada, e eles até põem alerta de gatilho no quarto episódio, porque é um episódio denso. Ainda assim é uma série que tem um time comigo tão bem pontual, que ele consegue suavizar as partes que tem um tom mais pesado. É como se a história aqui fosse uma balança, que nivela a comédia com o drama de uma maneira perfeita, que te deixa envolvido com aquela narrativa. E claro, também, sem os atores, que são ótimos, a história também não teria funcionado tão bem quanto funcionou. O Richard entrega o Donnie como um barista e comediante esforçado, que quer saber sucedido na comédia, ou sendo escritor, mas ele fracassa em tudo que ele se propõe. Já a Jessica Gunning dá o show de atuação vivendo a Marta, ela faz a gente dar umas gargalhadas muito boas em algumas cenas, tanto que até a gente sente pena dela em alguns momentos, mas ela também sabe mudar a chavinha, e se tornar uma Marta psicótica, maníaca, cruel e violenta. E ela e o Richard são estrelas igualmente proporcionais nessa série. Um consegue balancear o tom que o outro entrega pra cada novo episódio. Ódio. E a série também é bem filmada, é tipo o combo perfeito dessa série. Ela traz alguns ângulos tão mais únicos, sabe? Mais indie, que consegue capturar o necessário pra aquela tal cena, causar um incômodo em você que tá assistindo. E também mostrar aquela situação da maneira que não seja tão expositiva, pra incomodar tanto o público, a ponto das pessoas desligarem a série, mas na verdade te deixar incomodado de uma maneira que você sinta o que o personagem quer que você sinta, mas que ao mesmo tempo você não veja aquilo explicitamente. Então é uma mistura muito legal. O diretor dos episódios consegue tornar a história um verdadeiro filme de terror, mesmo sem mostrar realmente as cenas de terror. Porque a série é um terror, mas é um terror humano, né? A gente tem medo do próprio ser humano aqui. Não precisa de um assassino mascarado, não precisa de uma entidade sobrenatural pra gente ter medo de algo. Aqui a gente percebe que o medo às vezes tá enraizado na própria cultura do ser humano, de, sei lá, ser um lixo às vezes. Então, a série é muito pesada em vários quesitos. Ela trata sobre ego, sobre saúde mental, sobre os limites da obstinação, sobre alta aversão, sobre abuso, sobre solidão, até mesmo sobre desejo e sobre culpabilidade. Que eu vou explicar um pouco mais sobre o porquê lá na parte sobre a história real. Mas ó, só vou deixar claro, Bebê Rena é uma série inesquecível que merece seu play na Netflix. Assista! Assista que você não vai se arrepender. Se assistir até esse ponto, coloca uma reninha lá nos comentários, ou chifrinhos lá nos comentários, pra saber que você veio até esse momento. Mas assiste a série. Assiste! É sério! Você não vai se arrepender? São poucos episódios? Sete episódios? Acaba rápido! Você vai curtir o que você vai ver. Essa série já entrou na minha lista de melhores do ano, só pra vocês terem ideia. Já vai colocando emoji nos comentários que eu acabei de falar, me conta também se pretende assistir a série, ou se já assistiram, fica comigo pra gente falar um pouco sobre ela com spoiler, sobre a vida real. Já deixa o like se não deixou, se inscreve no canal pra próximos conteúdos, e a partir de agora, vou falar sobre o final, então. Então, vocês vão entender sobre o que aconteceu nessa história aí, ao longo dos anos, né? Porque se passam quatro anos na história. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro, é que a Martha não é o nome real da pessoa que perseguiu o Richard. Na verdade, é um pseudônimo, e o Richard optou por não colocar o nome real dela nessa história, até mesmo o nome real dele, né? Ele mudou pra Donnie aqui na série. Então, ele acabou meio que ficcionalizando essa parte, e ele nunca revelou o nome real da pessoa que perseguiu ele. Ele deixou no sigilo. Mas o importante é que ele manteve muitas das características psicológicas dessa pessoa que perseguiu ele. E ele também se manteve fiel aos acontecimentos que rolaram ao longo de quatro anos e meio, onde a Martha enviou pra ele 41.071 e-mails, 350 horas de mensagem de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas, e uma variedade de presentes estranhos, incluindo brinquedos de rena, comprimidos pra dormir, um casaco de lanche, chapéu, cueca boxer. Ela perseguiu o Richard obsessivamente, fora da casa dele, fora do local de trabalho dele, nos locais públicos ali onde ele frequentava, como o clube de comédia. Chegou até a sediar ali os entes queridos dele, como a gente vê na série, os pais dele sendo assediados, a mulher trans com quem ele tava saindo também. E toda essa perseguição começou depois que o Richard foi abusado, estuprado por um escritor de TV mais velho e bem sucedido, que ele ansiava ali em ser reconhecido por esse escritor, ele queria trabalhar. Mas acabou que todo o quarto episódio retratou essa sede dele pra conseguir um emprego bom, conseguir um lugar bom ali ao sol, né? Só que assim, esse homem só se aproveitou dele. Convidou ele pra ir no apartamento, em Londres, onde ele consumia muitas drogas pesadas, fez ele usar as drogas pesadas, fez ele dormir ali com ele, e depois abusou dele quanto ele estava dopado. Então, gente, pesadíssimo. Ai, esse episódio, nossa, difícil de digerir, difícil demais. E numa entrevista, o próprio Richard disse, que ele não gosta de generalizar a situação de abuso, então cada pessoa que foi abusada, pode ter lidado com a situação de uma maneira diferente. Mas ele também deixou claro que a maneira com que ele lidou com essa situação foi uma maneira onde ele se autoculpava pelo que aconteceu. Ele se perguntava, por que eu fui lá? Por que eu fiz isso? Por que eu aceitei fazer isso? Por que blá, 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 pi, 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 pô, pô, pô? Tudo ele colocava ele mesmo como centro do problema, sendo que ele não era o problema. Ele não era a pessoa que abusou dele. Então, muito tempo, ele viveu com ódio sobre si mesmo, e ele se autopunia por uma coisa que não era culpa dele. Mas escrevendo de forma cronológica todos esses acontecimentos, ele começou a autoprocessar que ele realmente não era o culpado disso. E ele aprendeu a ter empatia consigo mesmo ao longo do tempo, né? Então ele foi aprendendo a voltar a se amar, a gostar de si mesmo e a entender que ele nunca foi o culpado. Só que esse abuso deixou o Richard mentalmente instável. E a gente vê isso na série com o Don. Tanto que ele encontrou conforto na atenção que a Marta deu pra ele. Assim como a Marta também encontrou conforto na atenção que ele deu pra ela, porque ela também era uma stalker que tinha esses problemas mentais. E tudo isso causou uma espiral de loucura na vida dos dois, principalmente na vida do Richard, já que ele descobre que essa mulher é uma stalker maluca. Porém, toda essa maluquice acaba quando a Marta deixa uma mensagem de voz ameaçando ali o Don por telefone. E ela depois é presa, recebe três acusações de perseguição e assédio. Ela mesma se declara culpada e recebe uma sentença de nove meses de prisão e uma ordem de restrição de cinco anos. E na vida real, a gente não sabe o que aconteceu com a Marta, porque como eu disse lá no começo dessa parte, o Don preferiu deixar a vida dela sendo a vida dela. Tipo assim, não vou interromper a sua vida, não vou te expor. Ele falou pro The Times que ele não queria jogar uma mulher como a Marta, que tem problemas mentais, numa prisão. E que ele tinha sentimentos confusos sobre isso que aconteceu. Mas que no final das contas ele conseguiu resolver todo esse rolê aí que rolou. Tanto que ele até menciona numa entrevista pro The Independent que a própria Marta é vítima de tudo isso que aconteceu. Porque perseguição e assédio são uma forma de doença mental. E teria sido errado pintar a Marta como um monstro da história, porque ela não é. Segundo ele, o sistema falhou com ela e ela precisava de ajuda e não recebeu essa ajuda. E nos anos que se seguiram, o trauma do Richard, por tudo isso que rolou, ainda assombrava ele. E ele preferiu usar o show de stand-up dele pra contar a sua história. E externalizar tudo isso, coisa que ele internalizava muito. A gente até vê aqui na série um dos primeiros shows que ele fez isso. Naquela cena impactante dele contando pra todo mundo a sua história e deixando todos em silêncio estáticos. E essa foi uma das cenas mais impactantes da série. Não sei pra vocês, mas pra mim foi. Eu adorei demais essa cena, junto com o episódio 4 inteiro, foi tipo 10 de 10 pra mim. E ele disse nas entrevistas ainda pros jornais americanos e britânicos, que ele não podia mais ficar vivendo, escondendo tudo isso que ele tinha vivido. Porque quanto mais ele omitia tudo isso, mais ele não conseguia prosseguir com a sua vida. Então pra ele foi muito importante ter contado a sua história, da maneira com que ele contou, trazendo o tom cômico que ele gostaria, pra não deixar uma história pesada, mais pesada ainda. Mas ao mesmo tempo, demonstrando o quanto ele sofreu com tudo isso. E o quanto isso abalou a vida dele. E a mente dele. Tudo envolvendo a vida dele, enfim. E foi nesse momento do trauma, que ele nunca tinha contado pra ninguém detalhes, igual ele detalhou aqui na série, que ele encontrou o tom da série misturando um pouco de comédia com o drama. E também colocando a narração. Que a narração serve pra gente meio que entrar na cabeça do personagem. Entender o que ele tá sentindo no momento X ou Y. Então a narração surgiu a partir desse momento do quarto episódio. Onde ele encontrou o ponto que ele queria pra série apresentar. E eu achei genial toda a construção. A narração funcionou super bem. E era isso que eu tinha pra falar sobre o bebê Rena. Gente, gostaram do vídeo? Me conta aí nos comentários. Se você achou até esse ponto. Deixa um comentário falando o que você achou da série. Se você achou ela pesada. Vou nem pedir dessa vez pra vocês colocarem emoji. Se vocês quiserem colocar um outro emoji, fica à vontade. Mas, eu quero saber o que vocês acharam da série. Eu quero muito saber. Me conta lá nos comentários. Clica no like que é muito importante. Escreve mais conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.